Fala galera, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como executar o nó mutante, conhecido também como coelho mutante, ou coelho com três alças, ou até mesmo aí nó oito com três alças, enfim, o nome ele pode variar de acordo com a sua região. Esse nó ele é pouco utilizado no Corpo de Bombeiros de São Paulo, porém tem uma atividade no CESALT, que é o curso de salamento em altura, que nós utilizamos esse nó. Como vocês podem ver aqui acima, fizemos esse nó, colocamos uma alça na polia, a outra alça no socorrista e a terceira alça na vítima. Desta forma, nós economizamos materiais e retiramos a vítima com segurança. Então, bora lá para o vídeo para vocês aprenderem como que faz esse nó. Nó orelha de coelho mutante, então aqui eu tenho a minha corda, faço uma alça, observe que o tamanho da alça está pequena, então eu preciso aumentar. Então, eu venho aqui, puxo a minha corda, aumento essa alça, deixando ela com aproximadamente um metro, um metro e meio. Então, fiz a alça aqui, deixa eu aproximar para vocês visualizarem o tamanho. Então, observem o tamanho da alça, uma alça grande. Agora, vou pegar na mão aqui para facilitar a visualização, e eu faço como se eu estivesse fazendo aqui o nó oito ou até mesmo o orelha de coelho. Então, eu passo pela frente a alça aqui, formando um X, e pego ela por trás dos meus dedos. Então, inicialmente, ela fica com essa configuração. O que eu preciso fazer agora? Pegar essas duas cordas e entrar aqui onde estão os meus dedos, somente nessas duas cordas. Então, é a mesma coisa do orelha de coelho. Porém, no orelha de coelho, eu entro com a alça. E no mutante, não. Eu entro com o meio da alça. Então, eu vou entrar aqui com essas duas cordas. Então, eu vou entrar aqui com essas duas cordas, pegando somente essas duas alças, como eu acabei de comentar, e puxo. Então, entrou somente essas duas cordas. Fica com essa configuração. Agora, com a alça que está sobrando aqui na minha mão, eu faço a passagem da extremidade da alça aqui no mesmo local que eu passei essas duas cordas, para poder ficar aqui com três cordas. Então, com a extremidade da alça, faço a passagem aqui por dentro. Fiz a passagem por dentro. Observe que aqui ficaram três cordas e a sobra está aqui desse lado. Então, eu vou tirar os meus dedos daqui e vou segurar essas três cordas. Agora, eu preciso fazer a passagem da sobra da corda por trás de todo o nó, até sair aqui embaixo. Então, eu vou fazer o quê? Jogar aqui essas duas cordas por trás de tudo. Então, eu venho por trás das três alças, vou segurar aqui para não perder elas, e por trás também aqui do nó, que eu comentei e jogo para baixo de tudo. Jogo para baixo e agora eu puxo essas alças. Então, eu vou vir aqui e vou puxando, vou ajustando. Observe que o nó está todo torcido, então aqui eu vou fazendo o ajuste para poder tirar essas voltas encavaladas. Está frouxo aqui, eu preciso puxar as alças para poder ajustar. Então, eu venho aqui e vejo qual corda está frouxa, venho aqui e faço a puxada até ajustar o nó. Então, o nó tem o desenho parecido com o nó orelha de coelho, porém ele tem três alças. Como eu já comentei no vídeo, nós fizemos uma instrução utilizando esse nó, como também é possível você utilizar esse nó como ponto de ancoragem, como eu mostro aqui na imagem ao lado, numa ancoragem equalizada com três pontos. E observem aqui, as alças ficaram todas com o mesmo tamanho. Caso eu queira uma maior a outra menor, no momento da puxada dessas alças, eu consigo fazer esse ajuste. Uma eu puxo mais, a outra eu puxo menos. E observem como o nó fica bem desenhado, parecido com o orelha de coelho, porém ele tem três alças. Então, é conhecido como coelho mutante, ou coelho com três alças, ou nó oito, triplo alçado, enfim, cada região tem o seu nome. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado do vídeo. Se ficou alguma dúvida, escreva para mim nos comentários, que eu responderia a todos assim que possível e até uma próxima!